O evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de incentivar a arte e a cultura entre os alunos da Rede Municipal de Ensino. Nós fomos procurados por uma das professoras diretoras da peça Branca de Neve para fazer uma reapresentação do seu espetáculo e aí a gente achou que seria muito oportuno fazer uma tarde até com mais de um espetáculo, que já tivesse sido apresentado no Festival Estudantil de Teatro. E foi isso que a gente promoveu, que é uma maneira de não só incentivar aqueles que já participaram, mas dar oportunidade também para um público que não teve condições de comparecer durante o evento oficial do festival, de conhecer o trabalho dessas escolas. Alunos das escolas Wilson Ed Molinari e José Avelino de Mello apresentaram duas peças teatrais. Uma delas foi a Branca de Neve. Eu faço isso já há alguns anos e a cada apresentação é muito gostoso ver o sorriso no rosto de cada criança. Isso traz felicidade para a gente mesmo que está apresentando. Isso é muito bom, é muito gostoso e eu recomendo, né? É muito bom. Criança trabalha com o lúdico, tem toda essa fantasia que eles veem, a maquiagem que os alunos trazem do personagem. É um faz de conta, né? Então envolve muito a criança no seu dia a dia mesmo e gostar mais de ler, de contos de fadas e tudo mais. Foi uma tarde divertida no Teatro Benigno Gaiga, tanto para o público quanto para os atores. Eu achei legal, interessante e eu vi que eu tenho alguns erros, mas eu amei. Uma história bem clássica que a gente manteve na nossa peça e a gente procurou seguir saindo um pouco da razão. Por exemplo, o nome Aurora não era revelado nas histórias comuns e a gente colocou aqui agora. Então foi uma experiência incrível. Eu gostei muito. Esse teatro inspirou muito a gente, porque é uma história bonita e triste também. Que nem a Mariana acabou de falar, teve alguns erros. Mas eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. Mereci até um Oscar por isso.